ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 237 premiums com artigo boi de 737-800 cada gol pra passar um pouco saindo de corpo alérgico conquistando ao Rio de Janeiro Pô, eu tô me preparando aqui pra tecolar assim, tá? Mas, bom, logo, logo, vamos ficar tecolando Vou pro arraquei esse meu pés até o Rio de Janeiro Então, vamos lá Atenção, senhores passageiros do voo Gol 7 6 5 1 Com destino a Galeão Compareçam ao portão, bravo É, só te convida esse pouco com o círculo Enchie o canque, tá? Cairo lá Então, bora lá Eu vou para as carcas aéreas aqui, tá? Nosso plano de voo Nosso plano de voo Caso mal quem pude no Rio de Janeiro Aceita alterna em Brasília Aqui pra quando a 6 chegar no Rio de Janeiro Pra Eu peguei pra Katsuei Capista Eu não sei porque a 6 tiver que sair, tá? Talvez acho que vai ser pela Sarger Sarger E aqui eu acho que eu sentimento cegada No Galeão Então, bora lá Rolação, por gentileza, protegia de porta Coguante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback O blocador já está a caminho Cercato e conflito Cercato e conflito Nós da equipe do comandante Marcel Desejamos a todos Boas-vindas A borda do Boeing 737-800 Para o voo da Andestros Em parceria com a Delta Chefe, já fica a LM Nosso voo vai durar 45 minutos Sou Elisa Mota Chefe de cabine deste voo Contem com a gente Para uma viagem agradável e segura Obrigada Bocador conectado e pino de derivação inserido Pode soltar o freio de sancionamento comandante Iniciando o pushback E se o senhor quiser já pode acionar os motores Para a decolagem Deixe o encosto da sua potrona na posição vertical E sua mesa fechada e travada Fique atento aos avisos luminosos Para vivelar seu cinto Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens Quando esse avisos estiver apagado É proibido fumar no avião E também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança Mesmo que você seja um cliente frequente Por favor fique atento É sempre bom relembrar hein Se houver uma despressurização As máscaras de oxigênio vão cair automaticamente Puxe uma delas Coloque sobre o nariz e a boca E puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara Então ajude as pessoas com dificuldades Luzes no teto e no chão Indicarão o caminho para as oito saídas de emergência São duas portas na parte da frente Ou quatro saídas sobre as asas Duas portas na parte de trás Procure a saída mais próxima do seu assento Ela pode estar atrás de você Em uma emergência Deixe toda a sua bagagem para sair do avião Sempre que o aviso estiver aceso Ou você estiver sentado O cinto deve estar fivelado Para fivelar o seu cinto O nas pontas Puxa a lateral para ajustar E para soltar Levante a parte superior da fivela É muito importante gente Lê o cartão Com as instruções de segurança Que está no bolsão a sua frente Operação completa Acione o freio do acionamento Por favor Desconectando o rebocador Espero 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 Para o avião E caso de pousar na água Use o assento da poltrona para flutuar Desejamos a todos uma ótima viagem Abo Vamos ver na bala Para descanso Próximos Reposentos Enquirem Seat Na Juntos Mês Mês Minim Mês 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 Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo. Iniciar a Antáxia. 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 Tchau, tchau. 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 Sim galera, olha, coloca essa parte. Já tá aí comigo, já tá com o CPS, tá aí, é com a... Então, quem te disse? Tá aí? Agora, oi já que say aí que tipo de pouca nem, já que say aí que tipo de pouca com質ura mesmo Agora eu vou colocar aqui, gente. Agora eu vou colocar aqui. E o ANC vai aqui agora não é mais superado Agora é só o pedaço para cargas Apenas a comfortância Para melhorar o clube Apenas a sua inflação Estou muito a sua cor Cabeça natural, Ready andes? Vamos lá Apenas o Ancestor É um chava Apenas o clube Apenas o clube Que ajuda Dizem que a gente gosta Apenas o clube Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Vamos nos preparar para o pouso. E aí 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 Mas saiu isso aqui pela Alfa Alfa, então é com os grafos grafos, galera, grafos até a cabeça da ponte aqui, que é lá no November. Bom, aqui tá no November, que eu vou entrar pela Lima 1, galera, com minha próxima fatia pela Clima, eu vou entrar na Lima 2, mas eu vou entrar na Lima 1 aqui. Então a gente pega um portão próximo, mas como se embarca. Então a gente pega um portão próximo. 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 E aí 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 E aí